E como foi quando você viu lá, aprovada, aprovada? Qual foi o sentimento que você teve na hora, assim? O que foi que passou pela sua cabeça? Nossa, o que é isso? É um momento que a gente precisa registrar para sempre, né? Fica lá na cabecinha da gente aquele momento do aprovado, né? Chorei muito, meu marido me abraçou, minha filha não estava perto de mim, meu filho meio sem saber o que estava muito acontecendo, seis anos, né? Ficou feliz também. E realmente a minha cabeça rodou, né? Nós que saímos para ter essa experiência de estudar fora, a gente passa por várias situações, né? Que nos faz crescer, mas que são difíceis. Eu estive muito tempo longe do meu marido, então ele vinha para o Brasil, trabalhava, voltava, né? Então, assim, ainda bem que permitiu a situação do trabalho dele, foi o que nos deu condições de estar lá, entendeu? Mas foi muito sacrifício, gente. Nossa, é um sonho que você realmente tem que percorrer de forma plena, entregar, né? É tempo que te consome e vida, né? E, assim, dá uma sensação de gratidão a Deus, principalmente que pôde dar forças, né? Porque a gente, quando entra num projeto desse, não pensa quanto que aquilo vai exigir da gente, né? Eu não sei você, você comentou, né? Você tem família também, Rafael. E é algo que te leva, né? Que demanda muito de você. E ver aprovado ali, para mim, foi realmente uma sensação muito boa de poder alcançar aquilo que você buscou há tanto tempo, né? Com tanta luta. Muita gratidão. Tchau.